Gloss labial natural. Que tal aprender a fazer o teu em casa? Tipo esse aqui que eu fiz? Maravilhoso? Vem comigo então nesse vídeo. Eu vou te mostrar como é que faz um gloss. Eu não sei vocês, gente, mas eu fico muito animada porque eu gosto muito de gloss. Então espero que vocês aproveitem esse vídeo, ele tá bem bacana. E o convite que eu faço com vocês é fiquem comigo até o final do vídeo, porque lá no final eu vou trazer, além de toda a receita ao longo dele, substituições. Então, bora pro vídeo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris aqui do canal Delicadamente Natural. E hoje eu tô bem feliz porque eu vou dividir com vocês a receita de uma das coisas que eu mais uso, gloss labial. Bom, quando eu comecei a fazer cosméticos naturais, uma das primeiras coisas que eu fui atrás era a receita de gloss, né? Eu já tentei várias formas, só com óleos, com óleos e humectantes, água, infusão, glicerina, outros ingredientes mais complexos. Eu cheguei a fazer um gloss com, acho que 12 ingredientes diferentes, então coloquei várias coisas, né? Fui fazendo alguns testes, alguns deram certo, outros não tão certo. E hoje eu vou trazer um bem simples, que dá super certo e que é um que eu tô usando bastante, né? É uma receita muito fácil de fazer. O resultado dele é muito bom mesmo, assim, a gente fica com os lábios bem, literalmente humectados, né? Então ele fica com essa sensação de lábios molhados, que é o que eu busco nessa questão do gloss. Eu posso dizer que eu sou meio viciada até em gloss, né? Quem me conhece sabe disso, eu tô sempre passando. Então, por isso que eu busquei receitas e cheguei nessa que eu vou dividir com vocês. Se vocês curtirem, né? Se vocês acharem legal, quiserem outras receitas de gloss, me falem, né? Deixem aqui nos comentários, que eu vou trazer com o maior prazer pra vocês. Então, vamos pra receita. Como eu falei, ela é simples. Eu vou pesar aqui com vocês os ingredientes, tá? E, como sempre, os ingredientes estão aqui ao lado, né? Na continuidade aqui do vídeo. Vou deixar aqui pra vocês. E também na descrição aqui da receita, tá bom? Então a gente vai pesar. Aqui eu tenho, então, minha balança de precisão. Como eu já falei em alguns outros vídeos, né? Vou repetir aqui. Eu vou deixar pra vocês, nesse vídeo, na descrição aqui, alguns desses materiais que eu tô utilizando. Caso vocês não tenham, né? Vou deixar alguns links aqui pra facilitar. Se vocês precisarem comprar, tá bom? O fogão, eu tô utilizando esse fogãozinho aqui. Mas, como eu sempre digo, não precisa, né? Eu tô utilizando ele pra fazer um banho-maria, pra dissolver meus ingredientes. Pode ser qualquer outro fogão. Mas, se você faz com frequência, vale a pena esse investimento, tá bom? Balança de precisão, super importante. Alguns outros materiais aqui, vou deixar na descrição pra facilitar pra vocês. Beleza? Vambora! Então, vamos lá. Eu tô utilizando aqui rícino, tá? Eu vou fazer uma quantidade bem pequena, tá gente? Vou fazer uma bisnaguinha só. Provavelmente vai sobrar um pouquinho, que eu já deixei ele na outra bisnaguinha. Mas, vai ser bem pouquinho que eu vou fazer, tá bom? Vamos à pesagem. Gente, assim, quem não tem muita experiência em pesar os ingredientes junto, o ideal é pegar a conta-gotas, tá? É difícil pesar esses aqui, quando for uma quantidade muito pequena. É difícil pesar eles separado, porque... Imagina, esse aqui é a maior quantidade que eu tenho e, olha só, é muito pouquinho. Então, assim, pesar separado vai ser complicado, tá? Então, a minha orientação é, não tem experiência, não tá seguro, pega uma bisnaguinha ou um conta-gotas desse tipo aqui e utiliza, vai facilitar bastante pra vocês, tá bem? Essa minha manteiga de cacau orgânica aqui, maravilhosa, que eu vou colocar também. Tudo muito pouquinho, né? Tudo bem pouquinho mesmo. E a minha cera de candelila, tá? Minha cera vegetal aqui, ela vai entrar pra deixar um pouquinho mais durinho, pra deixar uma textura melhor. Aqui, gente, pode ser outra... Depois eu vou falar um pouquinho das substituições, tá? Mas pode ser outra cera vegetal da preferência de vocês. Ou, enfim, se vocês não forem fazer vegano, pode ser cera de abelha também, tá? Os que eu faço são veganos, então, por isso cera vegetal. Bom, primeira etapa aqui é isso, tá? Já pesei. Agora a gente vai colocar ele em banho-maria e daqui a pouco ele já vai derreter ali. Na verdade, é basicamente a cera e a manteiga de cacau. E aí a gente volta aqui pra finalizar. Gente, então tá finalizado aqui, né? Já derreteu. Agora a gente vai pra última etapa, tá? Então vamos lá. Última etapa é o seguinte. Tem um ingrediente obrigatório, que é o antioxidante. Então aqui eu tô utilizando vitamina E. Poderia ser óleo resina de alecrim, né? Por que que eu recomendo aqui o vitamina E tocoferol, tá? A gente tem que ser o antioxidante, né? Porque é um produto pro lábios. E a vitamina E, ela vai ajudar nessa parte da hidratação, humectação também. Então, super recomendada ela, né? Vai fazer dois papéis aqui. Então agora a gente vai pesar, né? A vitamina E, ela é um pouco grudentinha aqui. E aí o outro ingrediente, eu vou dizer que ele é um pouco opcional. Por quê? Porque é a cor, né? Então assim, eu vou utilizar aqui nesse caso mica. Então vamos misturar aqui a vitamina E. Quando vocês forem misturar, o que que pode acontecer? Ele pode endurecer um pouquinho, tá? Se for o caso, vocês voltem aí pro banho-maria mais um pouquinho. E tá resolvido, tá? Aí eu vou precisar ali pesar. Antes de colocar a mica, eu vou botar aqui um pouquinho de novo o meu no banho-maria. Cuidem com a temperatura, tá? Pra não estragar o antioxidante. Mas vou botar mais um pouquinho aqui. Aí eu vou colocar então a minha mica, tá? Eu vou utilizar aqui a mica rosa, né? Essa aqui que eu tenho. Mas esse aqui é opcional, tá? Se vocês quiserem um sem cor, tranquilo. Até porque assim, gente, a mica, ela não faz assim uma grande... Ela não dá uma grande cor, tá? Na verdade vai ficar muito mais a cor do... É, no frasco ali, porque nos lábios não fica muito, né? É... Mas enfim, se vocês tiverem algum outro pigmento... Se vocês tiverem óxido de ferro, por exemplo, vai ficar com uma corzinha, inclusive, nos lábios, né? E a mica depende um pouco da que vocês forem utilizar, tá bom? Então vamos colocar aqui, de novo, na balança. E agora eu vou botar meu corante, minha mica. Aqui eu vou deixar a quantidade ali nos ingredientes pra vocês. Mas é meio que de acordo com o que cada um prefere, tá? Então eu vou utilizar aqui essa quantidade pra dar uma corzinha leve. E aí o que acontece? Toda vez que vocês tirarem ali da água, ele pode dar uma endurecidinha, tá? E tá tudo bem, porque depois ele vai secar, né? Quando vocês forem colocar no frasco. Mas pra não perder nada aqui, a gente pode, antes de envasar, dar uma última aquecidinha. Só pra gente ter ele bem líquido, tá? Se vocês estiverem num período de frio fazendo essa receita, ele vai endurecer mais rápido. E se estiver no calor, mais devagar, né? Naturalmente. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Mas assim, se vocês estiverem fazendo ele ficar mais durinho, não fiquem preocupados, né? Porque é bem de boa, tá? Bota no banho-maria, ela vai dissolver de novo. Agora a gente vai envasar, lembrando sempre, né, gente? Importante que as coisas que a gente vai utilizar estejam higienizadas. Aqui eu já higienizei com álcool, tá tudo certo. Esse frasquinho que vocês encontram aqui na descrição do vídeo também, ou onde vocês preferirem, né? Vocês sabem, eu já falei aqui em outros vídeos, eu não gosto de usar plástico, mas é que pra esse tipo de material não tem muito, assim, o que fazer, né? A gente vai ter que utilizar a bisnaguinha, ou aqueles que a gente tira com, tipo, um pincelzinho, né? Mas o bom é que esse aqui é reutilizável, né? Então, quando termina, eu reaproveito aqui. Eu tô utilizando um novinho pra ficar mais bonitinho aqui pro vídeo. Mas eu reaproveito bastante esses meus frascos aqui. Então agora vamos pro envasamento. Então se vocês tiverem com algum frasco, vocês forem fazer num frasco que não tem o bico, eu recomendo utilizar uma seringa ou um funilzinho mini aqui eles, tá? Pra facilitar. Aqui como eu tenho esse biquinho e ele tá bem líquido, né? É muito fácil aqui o envase, né? Não tem mistério. Eu acabei pegando o frasco errado, tá? Era pra ser esse menorzinho. Mas tudo bem. Vamos colocar o restinho aqui. Coloquei aqui dentro pra apoiar, pra eu poder fazer a limpeza aqui. E colocar esse restinho. Olha que bonita que fica a cor. Aqui ele já tá endurecendo, ó, tá vendo? Vocês vão ver depois que a textura fica muito boa. A textura dele fica ótima. E aí agora a gente vai colocar essa tampinha, né? E aqui está o nosso gloss. O que que acontece com esse aqui, né? Ele tá bem líquido ainda, vocês tão vendo, né? Porque ele tá quente, né? Ele vai... Ele já vai esfriar rápido. E aí a gente vai ter aqui como utilizar. Como eu utilizei um frasquinho maior do que o que eu tinha... Peguei errado. O que que vai acontecer, ele? Vai ficar pela metade, né? Mas tudo bem, porque a gente vai virar assim. Aperta e utiliza tranquilo, tá? Eu vou pegar um que eu tinha feito antes. Que eu utilizei como... Como a coloração, o pó de cacau, tá? Cacau em pó. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a textura dele mais gelada, já normal. Ó, esse aqui é um outro que eu já tinha feito. Vou mostrar aqui. Ó, podem ver que a textura dele tá muito gostosa. Então, assim, pigmentos, né? O cacau é uma opção. O cacau, pra vocês utilizarem, tem que ser um pó bem fininho, cacau puro, né? 100%. Ele não dá cor, tá, gente? Ele simplesmente, o que que ele faz? Ele traz uma, como eu falei antes, uma coloração muito mais pro frasco aqui, do que pro produto em si. Vocês vão colocar nos lábios, não vai ficar assim, marronzinho, né? Mas fica uma cor bonitinha aqui no frasquinho. E ele dá um arominha bem de leve aqui do cacau, mas ele dá um aroma, tá? Então, ajuda nisso também. Falando de aroma, vocês podem utilizar algum óleo essencial, tá? Eu optei por não utilizar aqui, por opção minha mesmo, mas se vocês quiserem colocar, a proporção tem que ser bem pequena, tá? E tenham cuidado com óleos essenciais mais florais, porque se não fica aquele cheiro de perfume nos lábios e aí tem gente que não gosta, né? Então, assim, laranja eu já usei, eu gosto. Cuidado com a quantidade, né? Tem que ser bem pouquinho, uma, duas gotas no máximo pra não gerar problema aí pros lábios de vocês. E também não ficar ardido, porque a laranja é ácida, né? Então, ela pode ficar ardidinha. Mas, enfim, vocês podem utilizar o que vocês preferirem. Se vocês tiverem baunilha, baunilha de verdade, assim, não é essência de baunilha, baunilha mesmo, fava, né? Acho que é fava, não sei. Vocês podem utilizar um pouquinho também, que vai dar aquele saborzinho gostoso nos lábios, tá bem? Então, assim, falando rapidamente agora das substituições. Aqui eu utilizei óleo de rícino de amêndoas. Uma possibilidade, amêndoas eu gosto bastante. E o rícino também vai ser bom aqui pra os lábios, tá? E a textura dele ajuda, contribui. Vocês podem utilizar coco, óleo de coco é bom também pra isso. Só tem que ter cuidado porque no frio, se vocês tiverem alguma região fria, o óleo de coco vai ficar mais duro. Então, o glógeo de vocês vai endurecer à medida que vocês, dependendo do clima, né? Então, tem que ter esse cuidado. Mas, assim, óleo de semente de uva é muito bom também. Óleo de abacate, podem ser substituições, entre outros. Manteiga de cacau também utilizei. Aqui vocês poderiam utilizar uma outra manteiga, mas como é pros lábios, eu super recomendo que seja cacau. Vitamina E eu já falei, né? Poderia ser o óleo resina de alecrim, mas super recomendo a vitamina. E as cores, gente, o céu é o limite. Então, vocês podem ficar aí tranquilos pra escolher o que vocês se sentirem mais confortáveis. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem, né, gente? Sempre peço aqui, sempre vou pedir. Contribuam, deixem o like. Se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos ainda. Não esqueçam de deixar sugestões pra mim, porque eu tô precisando aqui de ideias pra correr atrás e poder trazer pra vocês. E até a próxima.